E aí pessoal, mais um dia sem internet Mas eu parei na frente do posto que fica aqui, na calçada do meu prédio Olha a situação desse bichinho aqui E aí quando forem trocar, certamente eu vou ficar novamente sem internet Porque o problema está exatamente aqui, nos fios de cima Isso aqui é a marizinha, viu? Destrói tudo aqui, na beira da praia E no geral, onde pegar a marizinha, a ferroscão E esse bichinho aqui, olha Até agora eu não vi ninguém se prontificar para vir trocar Vai terminar caindo na cabeça de um Cadê o marido? Saiu com o carrinho aqui Vem aqui pessoal Estou indo no mercado lá, né? Do outro lado Hoje temos sol, bastante sol Vamos lá, o marido já se adiantou Então é isso aí, ó Estou vendo ninguém outro aqui também Os postos estão tudo assim A uma hora cai E aí a galera vem mexer nos fios, sai arrancando a internet dos outros E como é uma quantidade imensa de fios, um grudado no outro E aí a gente tem que ficar na mão da galera E mexe com isso Vamos por aqui buscando uma sombrinha, mas está difícil Sombrinha hoje E o solzinho voltou a reinar aqui nesse Continuando pessoal Eu estava conversando com a dona da barraquinha ali E aí ela estava falando que o parque Eu já tinha ouvido falar Vai ser privatizado Esse parque aqui vai para a iniciativa privada E aí ela nem sabe se vai continuar com as barraquinhas delas ali, viu? Então tem isso também aqui Vou continuar aqui pessoal Tem uma musiquinha aqui Já volto Será que pessoal Professor ali de frevo Vai ser privado Aqui ó O negócio de correr Está assim, está tranquilo, né? Está precisando de conserto Olha as luzes aqui ó Como estão, né? Então isso aqui tem que estar gastando constantemente Tem que estar fazendo Uma restauração Sempre Eu acho que o marido já chegou No supermercado Eu estou indo mais para comprar coco E aí a A senhora que eu estava conversando É da barraquinha ali, né? Porque como eu moro aqui a gente conhece Ela estava dizendo que teve um protesto aqui Porque fizeram aqui no nosso bairro Uma casa de apoio Para pessoas É... A gente fala drogada, né? Pessoas É... Viciadas, né? E aí desvalorizou uma rua Onde essa casa de apoio Ela foi aberta E aí ela estava dizendo que é uma confusão O brilho Já teve morte lá E os moradores aqui da Setúbal Vieram com a faixa pedindo A retirada Dessa casa que a prefeitura Ou é o governo do estado Eu não sei Qual dos dois Ou são os dois Alugaram a casa Para colocar essa casa de apoio E aí esse local Aqui na Setúbal É bem para lá, pessoal É bem para lá o arroz que tem Desvalorizou Ninguém quer mais alugar nada Naquele trecho E aí disse que quando eles saem Depois que... Que comem Que se alimentam Aí, né? Vão fazer O que não deve E aí disse que teve... Foi confusão Até polícia teve E eu morando aqui do lado Não ouvi nada Né? Não ouvi barulho nenhum Eu vou atravessar ali Pra chegar lá do lado Embaixo de uma árvore Assim, bem frechinha Trinta e um graus No Recife Bem frechinho aqui embaixo Olha aí nosso canal, pessoal Como é que tá aqui, ó Né? Canal aqui da Setúbal Ó Trinta e um graus No Recife Aí, olha É... Quinta-feira chuveu bastante Aqui no Recife E aí o parque Né? Quinta-feira É... Recebeu a presença Do atual Né? Presidente da República E a mulher Estava dizendo ali Que... É... Foi pedido Pra não ser divulgado E o presidente Estaria Ali no parque Tão da Lidu Né? Passando aqui Então Foi pedido O sigilo Eu moro ali Vizinho Não vi movimento Nem tinha um barulho nenhum Tinha ninguém Ninguém Que depois eu vi na... Nas filmagens do pessoal Né? É... Mostrando Já teve uma pessoa Que gravou Ninguém 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 Não tem uma alma Viva Só uma garotada Brincando Ali no parque Tal é fio E mais fios Olha Mais cabo de fio Aqui, ó Tá vendo? Isso aqui é a galera Que retira E aí depois a empresa Vem Substituir E fica aqui Nessa agonia A gente o tempo Todinho Né? Sem internet Olha aqui, ó Ó o cabo bem grosso, ó Que foi cortado Pendurado Né? Então Tá terrível A nossa situação Que mexe com internet Aqui no bairro da Setúbal E aí Esses lados aqui À noite Fica Fica mais deserto Tarde da noite E porteiro nenhum Vai botar Essa galera Pra correr Que não vai correr risco De vida Porque eles não ficam presos, né? Augusto Luiz de Silva O nome dessa Dessa rua aqui, ó Ela é bem Bem longa Barulho aqui Passando por aqui Que tem um Um passagem ali Um concerto Né? E aí, pessoal Quinta-feira Foi muita chuva Aqui no Recife E aqui tá assim Chove E para Chove E para Aqui a gente tem um hábito de Oi? Oi? Aí A gente tá andando Pensa que é com a gente Eu pensei que era o marido Que tinha Parado Né? Eu vou direto Pra outro mercado Geralmente Ele dá uma entradinha Nessa daqui, ó Nesse mercadinho Que a gente compra Manteiga Aqui é onde eu encontro Manteiga Mais um ponto Ah, que legal Aqui nós fomos vim agora Né? Ui Tênis da gente vai 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 enganchando Alto e baixo Né? Cadeirante aqui não passa Vai ter que ir pela rua É a cidade Não está adaptada Pra Cadeirantes Né? Tá aqui também, ó De uma rampa Pronto Aí tem que ir pra Pra o meio da rua Pra poder Andar com segurança Se não Cai e pronto Daqui a pouco eu tô chegando No mercado É como eu parei Pra ficar conversando Com a mulher ali Então Segundo ela Foi confusão No dono amigo Quinta-feira Faixas Né? A galera daqui Querendo A retirada Dessa casa De apoio Que deixou A localidade Desvalorizada Ninguém quer mais Alugar Nem comprar nada Nas imediações Da Da casa de apoio Viu? Agora eu vou dar um time aqui Pra poder chegar no mercado Ver como é que tá lá O marido O marido Pessoal Já tô dentro do mercado O marido Já adiantou aqui as comprinhas Né? Olha Maravilhoso Dois coquinhos Né? Aí o life 2 Porque o marido O marido agora também Tá comendo coco Viu? Então Maravilha Bananinha Bananinha da terra Que por sinal hoje Ela tá bem madurinha E tritei E laranjinha E laranjinha Ó Vem Tá vamos lá Pra trás do marido Que vem pra cá Deixa eu passar aqui Hello Achei Queijo Queijo 39,90 O quilo De mussarela Viu? E aí vamos ver Quanto é que tá esse coco Ah o quilo tá 4,19 Tem um mercado Tá vendendo por 10 reais E a laranja Quanto é que tá a laranja? 4,95 4,95 O quilo da laranja E a banana A banana da terra 7,95 7,95 Banana da terra Ao quilo Ao quilo É Eu vou levar Faz um tempo Que eu Não compro trigo Mas eu vou Levar aqui o queijo Pra fazer panquecas Pode ser até que eu misture A ver Mas eu vou ver Eu gosto dessa daqui Ana Maria Tem a tradicional E tem a com Fermento Eu vou levar a tradicional Que eu tenho fermento Em casa Né? A 4,85 Aqui a bichinha Fermento Fermento Ó Farinha de trigo Se variar também Né? É boa Tá pessoal Pegar um biscoitinho aqui Toda vez que a gente vem Ao marido Pega o dele Pega o meu Né? Então Sabor Limão Não é toda vez Só morango Não, né? Vamos ali na Vamos ali na Cervejinha Sem álcool Cervejinha sem álcool Pessoal Aqui ó Aqui Aqui é refrigerante Latinha Aqui é refri Cadê a cervejinha? Do outro lado Pegar aqui uma copa Na parte de baixo Zero Agora vamos ver se eu acho A cervejinha Trocando pessoal O refrigerante aqui Ao mesmo preço De dois litros Eu vou levar dois e meio Né? Tá na parte de baixo Aqui no supermercado Pessoal Colchão mole Tá bonito Viu? Tá outra vez eu levei Rapaz E é colchão mole Né? Macio Macio Vou ver qual dessas peças Eu vou levar E o chambaril aqui também Ó Pra fazer filhão Tá bonito A rabada Eu não curto muito não Fiz mais, né? Tá bonito Viu? Aqui ó As caras Tá 37,90 Colchão mole Então Vou ver qual é a peça Que eu quero Aí pessoal Ó A escolheu aqui Ó Perfeito, né? Maravilha No grau Bota aí pra mim Jambaril pessoal Vou levar Esse aqui ó Fininho É Esse Ah Esse Exatamente E o de baixo Pronto Ótimo Vai dar Né? Tá ótimo A rabada Como tá bonito aqui pessoal Pra quem gosta, né? E pessoal Perninho ó Ah Vou levar Bota esse primeiro É Fazendo forma Maravilha Viu? Aí pessoal Primeiro Aqui ó Dá a ponta Aqui ó Viu? Ó Maravilha No forno Beleza Pega esse bichinho Ó Top Maravilha R$ 13,00 R$ 13,00 R$ 13,00 R$ 5,00 Né? R$ 13,00 R$ 13,00 R$ 13,00 R$ 13,00 R$ 13,00 É Mudou Tá Obrigada Ah Mudou pessoal Aqui a Cerveja Né? Vem aqui Procurar aqui O salgado Cuidado aqui Tá molhado Cerveja Né? Colocar aqui É bom Não É Tá Obrigada Dá a licença Aqui Olha Tem um espumante Top Aí eu vou ver Se eu acho ele aqui Maravilhoso Eu tomava direto Viu? Então Cheguei Aqui na cerveja Pessoal Pegamos duas cervejas Nacional Eu gosto da Importada Mas Maria disse que tá caro Aí eu vou experimentar Nacional Viu? Limão Pra temperar O Pernil Né? Olha Maracujá R$ 10,40 Eu plantei um pé Mas só daqui um ano Toma Tá bom isso? Maracujá A gente é Tá bom Maracujá A gente é Produtivo Né? Daqui um ano Maracujá Na minha varanda Espero, né? Então Maravilha Ah, tem o goiaba Que eu levei Da outra vez Viu, né? Viu, quanto é que tá a manga Tome? R$ 12,30 Ah, R$ 6,30 Daqui a pouco tá baixando Por quê, né? A manga tome Quando tá sobrando No mercado Eles vão abaixar Viu? Então Chega A manga rosa R$ 7,80 Da manga rosa Eu não quero o gosto E o suco Melo na manga Não se acabou A maçã Vai levar? Acabou, pessoal Maçã Deixa eu pegar Le maçã Maçã nacional Tem suculê Tá vendo? Mas, rapaz Cadê o coco verde? Tem não, hein? O coco verde tem não Onde é? Deita Quatro 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 Só Pronto Olha O online Pronto, pessoal Tem que parar, pessoal Olha o tamanho Dos abacates Chegaram Ó E esse aqui, ó Tá madurinho Viu? Quanto é o quilo? R$ 7,15 O quilo Tá bem pesado Aqui, ó Deixa eu ver Vai dar mais de 2 quilos E a gente tá com o mate Não, maravilha Vamos continuar Tomate, pessoal Deu um aumento, né? Não, aí Ah, é Só pra mostrar aqui 11h35 11h35 Tomate Qual é melhor? Levar o tomate Ou levar o molho de alfone? O molho O molho Né? E aí a gente manda bem pouquinho, né? É Qual é o tomate Fica de alfone Pronto Ah, batata Eu tenho batata em inglês em casa R$ 6,65 Já teve umas caras, não foi? Já, já Batata Chegou a R$ 9,10 É, R$ 9,10 R$ 9,10, não foi? Maravilha Ah, uma coisa que eu nunca compro É isso aí, ó Berinjela Berinjela Aqui pra mostrar aqui a galera É Aí quando eu compro Eu faço Aquilo que eu boto Cebola Aquele molhinho Pra comer com Torradinha Uma delícia Ah, olha Berinjela Tá R$ 6,99 Né? A abóbora É uma coisa também que eu não compro Né? Agora uma coisa que eu gosto É nunca mais eu comprei isso aqui, ó Pepino japonês Tem que comprar, fazer logo É No sushi, né? Que a gente compra Então Eu boto ele pra desidratar Sal Depois que desidrata Eu lavo E aí boto É um molhinho que tem de açúcar Com vinagre, né? Vinagre de... É apropriado pra sushi E aí fica aquele molhinho Maravilha Cenoura eu tenho em casa Cenoura 10 e 29 Ah, chuchu Vixe Maria Chuchu 10 e 20 chuchu E o pimentão? Sim Há o pimentão 12 e 79 Não existe não É? Eu acho Não é? Eu acho que eu vou voltar A planta é planta em casa No lugar Não é? Não é? Boa mesmo É, né? Preço de 1 kg de carne É Verdade É? Não Pimentão 12 12 E se não fizer logo estraga Não Ah, o que é isso aqui? É É É Girimão Ah, o leite Que é delicioso Girimão É, é Girimão Leite É Clauquilo 669 E massa de tapéu Que ainda tem em casa Se levar muito Estraga, né? Deixa eu ver mais aqui O que a galera gosta de ver? Ah É Ah, iambi da costa Ah, tem uma diferença Entre o iambi da costa E o cará tem Ah, o iambi da costa Tem esse aqui, pessoal Eu não sei por que o bichinho é tão caro, né? Ah Sei E aí ele é assim, ó A casca dele E aí ele é mais seco Mais enxugo Que a gente fala Mais enxugo Ao quilo dele Tá 12 reais E 39 por tato, né? Iambi da costa, né? O sol tem nome da costa Macaxeira Fica variando, né? Macaxeira 3,39 por quilo Mas também Eu não sei se tem macaxeira No quilo É Batata doce Meia É 6 reais e 700 centavos Batata doce Também tá tão bonita Esse tipo de alimento A gente encontra mais bonito Nos interiores, né? O supermercado Ele comprou Encarrada E aí Demora pra sair Meu coquinho, né? Que eu já comprei E aí o cará Esse daqui, ó Minha me dá costa E o cará Então, olha a diferença Ao cará tem esses Esses pelinhos, né? Essa raiz, ó Né? E aí Ele é mais molinho Ao cará A gente amassa com a facilidade Uma laminha O outro não O outro é mais seco, né? Me disseram Alguém Disseram Aqui na minha cidade R$ 60,00 O alho Aqui tá, ó R$ 38,00 R$ 75,00 O alho Esse alho aqui Eu mostrei Na minha última filmagem Que eu fiz aqui Né? Essa bichinha aqui Cebola Arroz R$ 15,69 Nunca compro Quando tá barato E o inhame O inhame São Tomé O inhame não Cará Cará São Tomé R$ 6,99 No caso R$ 7,00 Vamos ver cebola Eu tenho em casa cebola R$ 10,99 Eu acho que quando eu estive aqui A semana passada Já estava esse preço Né? Então, eu gosto de cebola Frita Cebola doce Cebola Feita no vapor Né? Sete de gelada Maravilha Repolho R$ 5,69 Tipo de repolho Né? Então, pessoal Agora eu vou Trocar O marido já foi pra lá O marido já pagou Né? Eu tava conversando Com uma conhecida ali Eu acompanho o seu canal Vamos? Ah Maravilha Aqui, ó Só no biscoitinho Agora a gente vai Né? Então agora É Vamos sair pro supermercado Vai passar na farmácia Passar na farmácia Então, vamos lá Tô deixando aqui o mercado Temos uma paradinha ali Pra ver camarão Já acabou R$ 40,00 o quilo do camarão Viu? Ah, eu não pude ver se é camarão Grande, médio Porque Já não tem mais, né? Vamos seguindo aqui Agora a gente vai dar um saltinho Na farmácia O marido vai ver o remédio dele Vai uma Depois vai na outra Pra comparar os preços Ah, como é bom Quando a gente passa Sem pôr um assombro Porém Rua Sai Souza A rua onde mora No caso Tem um apartamento A avó Vai ser a avó, né? É Do meus netos Então A mãe da minha nora Vou ter uma pé aqui Então Quando a gente tiver Os netinhos Ela vai ser a avó Eu e ela, né? É baixinha assim Igual a minha Só que aí Ela vive mais em Gravatar Porque ela tem um comércio lá Eita, pessoal Mais uma sombrinha Olha essa árvore Como ela é bonita aqui Né? Aqui na Setú Antiga, viu? Quantos anos Tem essa bichinha Aqui nessa Nessa rua Olha como ela é Né? Toda traçada Não parece Acho que isso aqui É cipó Isso aqui, ó Cipó É que a galera faz Faz aquele cesto Né? Cipó Eita Agora o calor Novamente Pessoal Tô aqui na esquina Esperando o marido, né? Ia no supermercado A galera da Vivo E tá resolvendo A bronca do tio Aqui nesse trecho Né? Da Setú Aí falou que lá No meu caso Que é a Avenida Boa Viagem É outra equipe E é bronca, viu? Não É bronca pra mais de medo Eu tô esperando o marido aqui Né? Então, ó Isso aí Vamos ver, né? Como é que vai ficar O pessoal deixando Olha ali O marido já voltou Né? E aí Eu tô aqui pela calçada Com a senhora, né? É, Clarice Clarice, pessoal Olha Ela tá procurando aqui, né? A casa da minha filha A casa da filha dela Então ela tava aqui perdida Não tá boa Isso é aquela melha Eu cujo melha Negócio assim Aí, tô levando ela aqui agora Já que eu tô Ui! Cuidado Olha, tá vendo o perigo aqui, ó? É uma calçada, né? Tá vendo que a gente aqui Não tá preparado Não é nada, amor Só a gente tem que prestar atenção, né? Não é? Pode ser se desvado Cuidado aqui, ó Então É aqui o bar do Xerém Entendeu? É, não tem uma calçada É, tá cheio de bar Tem um multibar, né? Bar, é Formou o... É o ponte daqui agora Entendeu? É, a de uma calça Perto do portão Da entrada Do apartamento dela Tem um negócio de coxinha frita De frango frito Um negócio assim Óbvio Tem um negócio de vizinho Um par de vizinho É, abriu agora Foi, que é novo Isso mesmo É Então, pessoal Confunde mesmo aqui, né? Não é Não é, não é tanta rua O que você quer Essa daqui é a Augusto Lindo e Silva Não, essa daqui não Essa daqui é a outra Augusto Lindo e Silva é a outra Vamos lá Olha a calçada aqui, a rampa Olha a calçada aqui Cuidado, viu? Vamos descer aqui Tem uma espumaria É, o cadeirante aqui não anda não Está andando na rua Vem? Não Não, não passei no meio da cadeira Cuidado Não, não está Cuidado É Vamos ver aqui, pessoal Ó, ó Barzinho ali, ó É meu freguês Eu nunca tive, né? Nesse bar Eu não ando muito Nesses bar aqui, não Sabe? É, né? É É Só passo Calor, viu, pessoal? 31 graus, né? E aí, você mora onde? Eu moro em Jardim São Paulo Ah, já fui lá Já, já? Já Fui, não De vez em quando eu vou É? É É Porque a minha filha faz trabalho É Por lá É Aí eu De vez em quando eu já navei por lá Viu? Jardim São Paulo Já comi em uma padaria Que tem É Exatamente Ali é bom, viu? Famosa, né? A vida dali é barrosa É Tá, ó É ali, ó Na outra ali Ó, pessoal O marido foi pra casa Porque eu tô com carne, né? Aí ele foi pra guardar E aí eu vou levar ela Olha essa árvore aqui, ó Antiga Antiga, né? E como é que tá já aqui em São Paulo? Sim, graças a Deus Quando o senhor mexe tudo, não é isso É É É a maioria dos cantos, né? Hoje em dia, né? É É É É ali, é ali Vamos pra lá É ali, pessoal Que Deus me abençoe Obrigada Já encontramos aqui o bar do Xerém Aí ela aqui se orienta Se orienta mesmo, viu? Se orienta Pra não passar Se o bar do Xerém, eu vou direto O último bar é o portão da dela Ah, certo Vamos lá Tá bom As nossas graças se virem todos os dias, né? É Eu boto no YouTube Ah, é, né? Legal Evandra Lins Vanda Evandra Evandra Lins, é Evandra Lins Então Passando aqui Tá gostoso Tá gostoso Tá, pessoal O bar do Xerém Chegamos aqui, né? Aí agora a senhora vai pra lá ou pra cá? Vou pra cá Ah, então eu vou que eu vou pra cá também Ah, então vamos E aí É Eu tenho certeza que a senhora vai chegar É o bar do Xerém É E aí, pessoal Isso aqui de vez em quando eu mostro É Esse lugar aqui que é os baros E a rua é o ponte Né? Aqui É iluminado É o centro de filme É É, por aqui É, por aqui No caso, eu vou pra Lins Com o Lindu Com a minha filha É, eu moro lá No Lindu Do lado É Quem sabe você não vai encontrar assim Pronto, é aqui Ah, ótimo Também na esquina do Gastroval Ah Aqui, a chuchinha Muito obrigada Ah, tchau, meu amor Então a gente se encontra, né? Evandra Lins, né? Evandra Lins Tchau Deixa eu aqui, ó Pra galera Pra ficar registrada aqui Tá depois Tchau Obrigada Um beijo Tchau Tchau Tchau, pessoal Agora eu vou retornar O marido Já chegou em casa Né? Com Com a carne que eu comprei E aí eu tenho certeza Que agora ela tá segura, né? Então Vamos continuar aqui E aí depois eu volto Ah Não dá no Lindu É o calor, pessoal Ela tava bem pertinho Aqui no Ponto do ônibus Aqui, ó Na rua Sai Sousa Onde a gente tava Mas com essa quentura A gente fica encambiado, né? Mas ela tá segura agora Na casa da filha E eu continuo Né? Eu vou ir o caminho aqui Em direção à minha casa Pessoal Aproveitando Que eu tô passando por aqui Uma dica aqui, ó Recife Flete Bem pertinho Do marco Dona Lindu Galera vem Pra com que Recife Pode ficar aqui Aqui no Recife Flete Pode até comer Uma comidinha aqui, ó Comidinha aqui Aqui na Na esquina Tá, pessoal Agora eu vou Atravessar E ali o passando Já tá cheio de carro No estacionamento Será que tá acontecendo Alguma coisa? Ou é simplesmente A galera que vem Pra esse lado E a estaciona Lá, né? Tem vaga Pronto Vamos agora chegar Pra dar uma olhadinha Como é que vai estar Como é que está a praia, né? Agora Pessoal Doze horas Trinta e dois graus Agora Quando eu passei Trinta e um Então Trinta e dois graus Caiu uma coisinha Que a minha cabeça Parece uma água Não sei Ela tá chovendo, né? Tá caindo água aqui Da planta Pessoal Depois de passar Pelo Dona Lindu Cheguei aqui No calçadão Dá uma tranquilidade Né? A hoje Ó Ó Ó Dá uma tranquilidade Hoje Tá com aquelas chuvas Tá como se tivesse Parado Né? Tá isso aí Agora eu vou pra ali Pra soltar meu vidro Porque ó Estamos sem internet Aqui num pedaço Viu? Não Ali eu encerro E aí vocês vão vendo Mais um pouquinho Aqui a praia Chega ali Eu mostro melhor E aí eu tô Fazendo minha live E Soltando meus vídeos Aqui Por quando é que tá Recife Tá? Quem sabe, né? Um dia a galera Dá um jeitinho Nessa Essa história aí De De internet De fio roubado Né? Pessoal Que maravilha Né? Vamos aqui pra pertinho Da praia Do finalizar esse vídeo Essa imagem Maravilhosa Da praia De bom viagem Ó Tá isso é tão suvidável Né? Tá um clima gostoso Apesar dos Trinta e dois graus Tá bom Aqui ó Aguinha Maravilhosa A praia tá enchendo Ó Pra lá que tem Galera que manda banho Lá Né? Depois da pracinha Boa viagem Aguinha Vem Olha que maravilha Top, né? Tá pessoal Ficando por aqui Sábado maravilhoso Aqui no Recife Ó E a praia De Bom viagem Tchau